O dono dessa conta aqui, tava, tá no time da DTM e tudo mais, e ele tinha pedido uma dica e tudo mais e tal, de algumas coisas da maga, olhei a conta e tudo mais, pá, beleza. Aí, só que passaram uns dias, eles tiveram um imprevisto lá, era dois donos, tá ligado? E eles quiseram me vender essa conta, essa conta é legal pra caramba e tudo mais, tem 5 patch lenda e tudo mais, nananã, buff no 10, 950 coisas, conta da hora. Eu não vou comprar, porque eu falei, pô, não dá pra mim e tal, mas eu falei, pô, mas a conta é da hora e tal, e os caras queriam fazer 300, os caras queriam picar no carnê do baú pra mim. Eu falei, muito obrigado de coração, mas não tem como, de verdade, mas eu vou te falar, e eu achei essa conta da hora, eu achei essa conta barata. Caso alguém se interessar aí, ó, vocês podem negociar diretamente com ele aí no Discord, ó, é Gandolf, tá aí, beleza? Esse cara, o mano aí, ó, ele, é ele o PPRzinho, tá ligado? Vocês podem trocar ideia com os caras aí, essa maguinha tá bem bonita, cara, ó, maga, principal skill, buff no 10, tem um corta-curo de brinde. Tá full lendas, os patch, os dois de redução tipo down, tá ligado? Falta alguns pedaços místicos, sim, mas cara, eu sei que é muita grana 9k doll, mas, mesmo assim, cara, uma conta full lendas, tudo patch bom, fogo, água, vento, floresta, nananã, Eu achei, assim, quem tiver condição de investir uma grana nesse aqui, eu gostei bastante da conta, achei bem da hora. O Gandolf da Talvez que jogava com o Vanin, aí eu não sei, aí eu não sei se, né, né, tá cara, cara, é que é muita grana, porque é muita grana, mas falar que tá cara, aí mentiu, velho, na moral, com tudo isso aqui, tá ligado? 950 codex, cara, e tal, leva 139, tá, conta, conta, e outra coisa, essa conta aqui, cara, ela tem os outros, tipo, esse sabor que nós fez, e o preço que foi o ovo de ontem, na grande presente. Essa conta aqui tem 4 ovos, mano, ó, inclusive tem o ovo mais 1, por isso que eu falo, se você olhar a conta, tipo assim, inteira e tal, é que é muita grana, mas o preço dela é interessante, tá ligado? Você pode comer e negociar com o cara também, cara, não tem de segredo não, mano, você clica aqui, acho que é premium aqui, aí você dá pra fazer, mas você clica aqui, vai no discord com os caras lá, e no discord eles desenrolam pra você. Olha o tesouro, é, o tesouro é muito bom e tal, entendeu? Então assim, é uma conta aí que tem o uniforme xdrax, o uniforme é caro, tem bastante coisa, tá ligado? É que assim, pra gente brasileiro, 9k dólar é tipo, é papo de 50 mil reais, tá ligado? É muita grana, apesar que o dólar tá 5 e 5 agora, né? Mas mesmo assim, cara, eu, em questão de proporção, de comparação, eu acho essa conta bem da hora, pelo valor que foi colocado, tá ligado? Eu falei que ia dar uma mão pra ajudar a divulgar ela aí, porque essa conta, mano, é, eu achei muito foda mesmo, só que é aquela coisa, né, mano, pra gente assim, é muita grana, né, realidade e tal. Então, quem quiser aí, ó, o contato do mano aí é o Gandolf, você pode negociar diretamente com ele no discord e tal, fechou? Tá aí no chat. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode, vem pro reidoscoins.com.br. E aí